Meus amigos e amigas vereadoras, boa noite aí aos internautas de todo o Brasil. Professor Tinho, parabéns aí pelas coberturas, sempre aqui em nossa Câmara, muito bem-vindo. Eu também quero, como os demais colegas que me antecederam, para agenizar a gestão, em nome da nossa prefeita Jordana Manto, pela grandiosa festa do nosso município, tendo em vista aí que já fazia dois anos aí, devido à pandemia, que não tínhamos uma festa do grande poste que teve. Festa essa que vai ficar na história, Tomé Fico, em todos os sentidos. Eu viso também, como você falou, a parte econômica do nosso município, girou mesmo, questão da parte hoteleira, o comércio também girou, girou a economia para o nosso município, isso é muito importante, uma festa dessa magnitude que teve o nosso município. E ficará, sem sombra de dúvida, para a história, o último dia de festejo também, foi muito grandioso, conforme o Teixeira falou, eu acho que foi um dos maiores que já tivemos há uns 100 anos de nosso município. Então, todos os organizadores, toda a parte envolvida, estão muito, muito, muito de parabéns. Eu quero aqui também lembrar, no dia que tivemos, na convenção do meu partido, o Partido Liberal, juntamente com meus amigos vereadores, a gente que faz a bancada aqui, a Sibela, o vereador de Sibela, o Pancaba, o Alberto Filho, nós fazendo parte do PL, ficamos muito, muito felizes. Daí veio uma festa, também aquela festa que teve lá no Eusé. O prefeito da Silva Gonçalves, que dá o total apoio ao nosso líder maior hoje, ao nosso candidato a deputado federal de eleição, o Júnior Mano, o seu filho, Bruno Gonçalves, que na fala dele, eu lembro muito bem, ele falou que não tinha, do lado dele, do lado do Júnior Mano, não tinha ali um político, tinha um irmão. Então, aquele momento ali, eu fiquei muito emocionado, e ver o quanto é importante um político ter boas amizades, ter humildade e simplicidade, como nós temos hoje aqui, um deputado federal Júnior Mano, que muito vem fazendo, e fez durante o seu mandato de quatro anos aqui do nosso município, para todo o estado de Ceará. Costumo até dizer que, do meu ponto de vista, é um dos melhores deputados federais do Brasil. Eu quero aqui também dizer que eu respeito o professor Daí. Eu respeito aí a sua reivindicação, porque você sabe do seu direito, até onde você pode ir. Eu também, eu sou de vereador da base de situação, mas sempre eu disse aqui, que a parte do Nação Pública, eu por ser conhecedor, deixa ainda a desejar, deixa sim. Nós tivemos aí, há cinco, seis meses atrás, ainda a administração tentou com a empresa de Fortaleza, não me placou. Eu também não era de acordo com aquela empresa, me deixando muito a desejar. Eu venho conversando também muito com o Jefferson, o secretário que tem meu respeito, minha admiração, já está se vendo para o Socorro. Uma nova empresa para vir, tem que vir uma empresa, uma empresa qualificada, uma empresa que venha com estrutura, porque a sociedade não agüenta mais essa parte da Nação Pública. A gestão, no meu ponto de vista, é uma das melhores também de todos os tempos. Tem alguma coisa que falta melhor? Sim, o meu ponto de vista é sair da Nação Pública, nós temos que avançar. Vim uma empresa, repito, com estrutura, com eletricistas capacitados, para ação mais forma de ver que o nosso princípio que é a parte de Nação Pública. Eu também aqui quero chamar a atenção, e eu já falei com ele várias vezes, com o Jefferson também, que o que eu vejo é a parte da raspagem das estradas, a parte ali da cachoeira de cima, o pessoal tem reivindicado muito, o retiro, a parte aqui que eu passo também, da Cacilha do Meia-Betânia, eu já pedi também, o Jefferson várias vezes, tem requerimento meu, então quero aqui só reforçar a parte de raspagem das estradas oficinais, que também, do meu ponto de vista, tem essa falha também ainda. Por mais, desejar a todos um bom final de semana, que Deus abençoe sempre.